Simária esclarece brigas com Simone, foi meu grito de socorro. Fala amigos e amigas. No vídeo de hoje falaremos da treta entre uma das duplas sertaneja mais querida do Brasil, Simone e Simária. Mas antes do vídeo, peço a vocês uma ajuda, se inscreva no canal, deixe seu like, e não esquece de comentar sobre o assunto. Então vamos de notícias. Nos últimos meses, a dupla sertaneja Simone e Simária teve algumas discordâncias em público, e muito se especulou sobre uma possível briga entre as irmãs. Em entrevista à coluna do jornalista Léo Dias, no Metrópolis, Simária abriu o jogo sobre sua relação com Simone. Apesar de afirmar que a vivência das duas fora do palco é incrível, também contou que se sente recriminada pela irmã. Veja um trecho da entrevista. Apesar de afirmar que a gente se sente recriminada pela Simone, você não sabe que quer passar vinte e tantos anos da sua vida sendo mandada a calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesma ou não diz? Ou você é um personagem? Alguns momentos eu tenho que engolir seco. Você é você mesmo ou você é um personagem? Eu sou eu, mas eu tenho que engolir seco às vezes. Deixe nos comentários abaixo a sua opinião sobre o assunto. E por hoje é só pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificações para você ser avisado de novos vídeos. E por hoje é só pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho de